Durante suas duas semanas na acomodação estudantil, você pode começar a busca de outros locais para morar. Diferente de outros destinos de intercâmbio, Dubai não oferece casa de família como estadia. A forma mais comum de moradia para estudantes aqui em Dubai são os apartamentos compartilhados. Existem alguns tipos de acomodação. Você poderá fazer o aluguel de quartos compartilhados com três pessoas, com valores a partir de R$ 1.300 por mês, quartos compartilhados com duas pessoas, com valores a partir de R$ 1.800 por mês e quartos individuais, com valores a partir de R$ 2.500 por mês. Para aqueles que não querem compartilhar um apartamento, existem as opções de estúdio, a partir de R$ 5.000 por mês. Falando um pouquinho sobre os apartamentos compartilhados, como que acontece? Você vai alugar o quarto no apartamento, onde irá compartilhar a cozinha, a sala e dependendo do tipo de quarto, o banheiro ou não. Tem quartos com banheiro individual e vão ter apartamentos que os quartos têm um banheiro e todo o apartamento compartilha. É bastante comum compartilhar apartamento aqui em Dubai e para o estudante essa é a forma de moradia mais em conta. Tem bastante disponibilidade aqui em Dubai para acomodação. Toda hora tem um empreendimento novo saindo, ou seja, apartamento para alugar é o que não vai faltar. A forma mais comum de pesquisa de apartamento é utilizando o site do Bizzle. Lá vocês precisam selecionar a opção Properties for Rent. Dentro dessa opção, vocês vão poder selecionar Rooms for Rent e lá vocês vão encontrar um filtro, onde vocês podem filtrar a localização, os bairros que a gente recomenda. Jumeirah Lake Towers, que é o bairro da escola, Gioti, Dubai Marina e a famosa Praia de JBR. Essas três localidades você vai conseguir vir andando para a escola, ou seja, sem gasto com transporte. Outro filtro que vocês também podem estar utilizando é o de valor. Então vocês colocam o range máximo que vocês querem gastar, só vão continuando a pesquisa. Uma dica importante é sempre visitar os apartamentos antes de fechar o aluguel. Lá no próprio do Bizzle, no anúncio do apartamento, você vai encontrar o contato do corretor, seja via WhatsApp ou ligação ou e-mail, você agenda a visita e vai até o apartamento. Conhecer os seus colegas de apartamento, ver como é a organização do apartamento e a limpeza do mesmo. Aqui em Dubai, muitas nacionalidades diferentes vem viver, ou seja, culturas diferentes e manias diferentes. É sempre importante você saber se vai se sentir bem naquele local que você está alugando. Uma coisa bem positiva para alugar o de quarto aqui em Dubai é que os pagamentos podem ser feitos mensalmente, ou seja, caso você não se adapte àquela acomodação, você pode mudar sem burocracia. É só avisar com antecedência.